Você já ouviu falar na Lei do Bem? Ela existe desde 2005 e prevê incentivos a empresas que investem em inovação tecnológica. Para tornar este marco legal mais conhecido, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um guia prático da Lei do Bem. Investimento que gera conhecimento e inovação. Criada há 14 anos, a Lei do Bem incentiva empresas a investir ou financiar pesquisas de novos produtos ou processos em troca de deduções fiscais. A empresa que quer investir em pesquisa, mas não tem estrutura para desenvolver o projeto, pode fazer parceria com instituições públicas, como universidades e a própria Embrapa. Este ano, a empresa de pesquisa agropecuária fez parcerias com mais de 200 empresas, potenciais beneficiárias da Lei do Bem. Muitas vezes as empresas nos procuram para desenvolver projetos de cooperação técnica em conjunto e outras vezes nós procuramos parceiros que façam essa complementariedade para a geração de pesquisas, que vão no fim tornar soluções acessíveis pelos produtores rurais, pelas empresas que trabalham no agro brasileiro. Entre os benefícios para empresas que adotam a Lei do Bem está a dedução do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido nos gastos com pesquisa e desenvolvimento e a redução do imposto sobre produtos industrializados na compra de máquinas e equipamentos. Somente empresas que operam em lucro real podem usar o benefício. Em 2018, 1.850 empresas foram atendidas, com investimento de R$ 12,5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento e uma renúncia fiscal de cerca de R$ 3 bilhões. Para tornar a lei mais conhecida, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou o Guia Prático da Lei do Bem. A intenção é potencializar essas parcerias entre centros de pesquisa e produção de conhecimento e empresas. Existem muitas empresas, segundo o levantamento que eles fizeram, mais de 100 mil empresas que poderiam participar e ainda esse número está abaixo de 2 mil, ou seja, tem um caminho muito grande para a participação das empresas. E sem dúvida um guia como esse vai auxiliar nesse sentido. Obrigado. Obrigado.